Alô Alô Eu disse alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou barriar Eu disse alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou barriar Olha que chegou sexta-feira, olha só como não está Só tomando uma com os amigos A semana inteira do trabalho para casa Hoje na porta, toma uma Olha que o som já tá ligado, médio, grata Não tá chamando a volta, que é pressão Alô Alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou barriar Eu disse alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou barriar Eu disse alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou barriar O final de semana chegou É sexta-feira, vou barriar Alô Bate novinha Alô O final de semana chegou O final de semana chegou É sexta-feira, vou barriar O final de semana chegou Amizade Amizade do amor Amizade do amor Amizade do amor Amizade do Brasil Amizade do amor 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 O paredão de sonho grave tocando no talo Pensei no caboclo apaixonado O forró mulher e cerveja gelada Pensei no caboclo apaixonado O paredão de sonho grave tocando no talo Chegou o fim de semana em casa e eu não vou ficar Hoje é sexta-feira, faz a forró do interior É bom demais, não cansa não dizer forró do bom A gente faz mulher sempre te agenar Tem faredão de som, forró do tum-tum-tum É assim que fica a forró da cansa no interior É bom demais, não cansa não dizer forró do bom A gente faz mulher sempre te agenar Tem faredão de som, não cansa não dizer forró do tum-tum-tum Nas cansa não dizer forró do tum-tum-tum-tum Chama-no-feira o Meriri E a galera do chapéu, balança, balança Pensa em um caboclo apaixonado Porró a mulher e cerveja gelada Pensa em um caboclo apaixonado Paredão de sonho grave tocando no tal Pensa em um caboclo apaixonado Porró a mulher e cerveja gelada Pensa em um caboclo apaixonado Paredão de sonho grave tocando no tal Checo um fim de semana em casa e eu não vou ficar Olha, acertou, bebê? Olha, forró no interior, é bom demais Nós gosta do vizê, forró do bom, a gente faz molha, cerveja de lado e para então de som Forró do tum-tum-tum, é assim que fica, porra da força no interior, é bom demais Nós gosta do vizê, forró do bom, a gente faz molha, cerveja de lado e para então de som Forró do tum-tum-tum, é assim que fica, porra da força no interior, é bom demais Nós gostamos de dizer forró, do bom a gente faz Mujer, cerveja, gelado e paletão de som Forró do tu, 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 é assim, assim Olha a dança no interior, é bom demais Nós gostamos de dizer forró, do bom a gente faz Mujer, cerveja, gelado e paletão de som Forró do tu, 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 é assim que fica bom É pra galera balançar, balançar Só no meio de um, só no meio de um Para meu parceiro, mano, é da panificadora, que delícia Chapa, pire, diga, não fizer assim, doi E ela vem em mim, porque quer dançar Quer dançar, porque sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim, porque quer dançar Quer dançar, porque sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança Eu não, eu não tenho nem 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 Pra curtição Chama-no de zero E ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar Porque se dança Seu namorado sabe nada Oi, ele dança Oi, ele dança E ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar Porque se dança Seu namorado sabe nada Oi, ele dança Oi, ele dança E se é Marquinhos O bairro de zero Tamo juntos, meu parceiro Pobre Brasil Chama-me Neri Mas ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar Porque se dança Seu namorado sabe nada Oi, ele dança Oi, ele dança E ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar Porque se dança Seu namorado sabe nada Oi, ele dança Oi, ele dança E ela tem namorado Eu não Eu vou pra curtição E ela tem namorado Eu não Eu vou pra curtição Chama-me Neri E ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar Porque se dança Seu namorado sabe nada Oi, ele dança Oi, ele dança E ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar Porque se dança Seu namorado sabe nada Oi, ele dança Oi, ele dança E ela tem mimi Porque quer dançar Quer dançar, porque sei dançar Se a namorada não sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Chama no bezerro, chama, chama no bezerro A pisadinha é bela Chegou sexta-feira, olha só como nós dá Só tomando uma, só tomando uma Isso é Marquinhos, com uma no bezerro Bora balançar Olha, chega o fim de semana, tem mensagem da galera Chamando pra tomar uma e lançar nesse borró No meio da mulherada, só tomando uma gelada Hoje eu não vou ficar só É só no minutinho, é só no bezerro Carrado nessa amore, não vou fazer o desmatê-lo É que nós gosta do bezerro Dança, ou porra, sai com a mulherada Bringam, dadinho, então mando uma gelada Sexta, o menininho, olha como que nós dá É que nós gosta do bezerro Dança, ou porra, sai com a mulherada Bringam, dadinho, então mando uma gelada Sexta, o menininho, olha como que nós dá Olha assim no fim de semana tem mensagem da galera Chamando pra tomar uma e curtir esse borró No meio da mulherada só tomando uma gelada Hoje eu não vou ficar só É só no meio de um É só no viseiro Carrado nessa merenda Vou fazer o que faz tempo É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e camulheira Lembrudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá É que nós gosta do que? É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e camulheira Lembrudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e camulheira Lembrudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá É que nós gosta do viseiro Dança por rosa e camulheira Lembrudadinho e tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser guinho Amor Teu Só você não percebeu Que sou teu Se não sou eu Vai ser guinho Amor Teu Só você não percebeu Que sou teu Volta pelo amor Teu Volta pelo amor Teu Isso é Marquinhos O robo do viseiro Na pisadinha do amor Na foto Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser guinho Amor Teu Só você não percebeu Que sou teu Se não sou eu Vai ser guinho Amor Teu Só você não percebeu Que sou teu Se não sou eu Se não sou eu Vai ser guinho Amor Teu Só você não percebeu Que sou teu Volta pelo amor Teu Eita pisada Só você não percebeu Que sou teu Que sou teu Santinha Mais nascentes no Brasil Vamos sei lá Esse é Marquinhos O robo do viseiro Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Manda um mensagem pros amigos Não atende nem responde Será que está com raiva Ou se está com outro homem Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha filha O bicho que faz sofrer É amor de raparinha É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a minha filha O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Eu fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Manda um mensagem pros amigos Não atende nem responde Não atende nem responde Será que está com raiva Ou se está com outro homem Eu tô mal Tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha filha O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a minha filha O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha filha O bicho que faz sofrer Isso é Macrius O bicho que faz sofrer É amor de raparinha É amor de raparinha Falando de raparinha E olha quanto tempo passou Depois daquele dia E o destino Reaproximou A gente minha linda Queria te tocar Mas não deu Um beijo Mas não aconteceu E o coração Acelerando bateu Oh, minha amiguinha Foi bom te encontrar Oh, minha amiguinha Vamos juntos ficar Mas eu só quero o seu amor E se você dizer que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida meu Bora lança E se você dizer que sim E você cuida meu Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você Eu cuido de você Pra tocar no seu coração E olha quanto tempo passou, depois daquele dia E o destino aproximou, a gente minha linda Queria te tocar, mas não deu Um beijo, mas não aconteceu E o coração acelerado bateu Ó minha neguinha, foi bom te encontrar Ó minha menina, vamos juntos ficar Olha só que é o seu amor E se você dizem que sim, fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você, e você cuida de eu E se você dizem que sim, fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você, e você cuida de eu Bora cantar! E se você dizem que sim, fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você, e você cuida de eu Dança, dança, dança Coladinho, coladinho Oh, 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 oh Amor, família Chama um abração Amor Onde que você está? Não adianto A saídinha com os amigos pra não me lembrar Quando a gente ama de verdade Não é beijando outra pouca que deixa de amar Essa foi a sua opção, a sua última ligação E eu não tenho nada pra falar E o mundo girou, 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 girou Olha onde é que eu tô Numa festa de pesadinha Aqui no interior, não tem sina pra ligação O zap não conecto Quando eu tava te ligando Solta a vacaixa postal Vai tentando, vai tentando Até voltar o sinal Numa festa de pesadinha Aqui no interior, não tem sina pra ligação O zap não conecto Quando eu tava te ligando Solta a vacaixa postal Vai tentando, vai tentando Até voltar o sinal E vai tentando Quando a gente ama de verdade Não é beijando outra pouca que deixa de amar Essa foi a sua opção, a sua última ligação E eu não tenho nada pra falar E o mundo girou, 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 girou Olha onde é que eu tô Numa festa de pesadinha Aqui no interior, não tem sina pra ligação O zap não conecto Quando eu tava te ligando Solta a vacaixa postal Vai tentando, vai tentando Até voltar o sinal Numa festa de pesadinha Aqui no interior, não tem sina pra ligação O zap não conecto Quando eu tava te ligando Solta a vacaixa postal Vai tentando, vai tentando Até voltar o sinal Tô na peçada e pesadinha, aqui no interior, não tem sinal pra ligação, o zap não conecto Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal, vai tentando, vai tentando, até botar o sinal Tô sofrendo, bebê Chamando o piseiro, chamando a abração, oi Isso é Marquinhos, o pai do piseiro Para meu parceiro de olho, Lava Jato e Lachonete, os perritos Pra tocar no seu coração, oi Isso é Marquinhos, falando de amor A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namoraz, e faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem vou sair O nosso curão, miserificante Tem muitos casais dizendo que se ama Tem muitos solteiros, apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Tem muitos casais dizendo que se ama Tem muitos solteiros, apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Chapa na abração A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namoraz, e faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem vou sair O nosso curão, miserificante Tem muitos casais dizendo que se ama Tem muitos solteiros, apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Tem muitos casais dizendo que se ama Tem muitos solteiros, apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Temos casais de educação, temos solterno apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Temos casais de educação, temos solterno apaixonado Pra tocar no seu coração, esse é Marquinhos, o barco de zero Eu até tentei virar o jogo, mas de fato não adiantou Até que arrumei um algo novo, pra tentar curar tanto essa dor Você não tá nem aí, de tudo que eu faço o coração tá quebrado Tá me causando estrago, se te amar dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás E te amar dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Eu até tentei virar o jogo, mas de fato não adia dor Até que arrumei um barro com ovo, pra tentar curar tanta essa dor Você não tá nem aí, nem tudo que eu faço, o coração tá quebrado Tá me causando estrago, e te amar dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás, correr atrás de quem não corra atrás E te amar dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás, correr atrás de quem não corra atrás Te amar dói, dói, dói demais Correr atrás de quem não corra atrás, correr atrás de quem não corra atrás É pra tocar no paredão do seu coração Isso é Marquinhos, o opa do piseiro Falando de amor Isso é Marquinhos, o opa do piseiro Pra tocar no seu coração Eu vou fazer de tudo pra recontra você Ainda só uma chance eu posso fazer valer a pena O cheiro ainda está aqui na nossa cama Chegada no coração, o seu nome me chama E nas noites escuras eu vou pedir pra lua Onde você tiver, os anjos vão te guardar E cuida de você pra mim O fim do plano quebra no colar jamais O amor quando acaba não volta atrás Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Eu quero seu amor, baby, voltar pra mim A nossa história não pode acabar assim Menino, eu tô a ponto de enlouquecer O fim do plano quebra no colar jamais O amor quando acaba não volta atrás Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Eu quero seu amor, baby, voltar pra mim A nossa história não vai acabar assim Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Por você Oh, 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 oh E semáquina, sou o pai do Viziro Falando de amor Oh, 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 oh Vai ser valer a pena, seu cheiro ainda está aqui na nossa cama Olha, tá no meu coração, o seu nome me chama E nas noites escuras eu vou pedir pra lua Onde você estiver, os anjos vão te guardar E cuida de você pra mim O filho quando quebra não volar jamais O amor quando acaba não voltar atrás Menina, tô a punto de enlouquecer Eu quero seu amor, baby, voltar pra mim A nossa história não pode acabar assim Menina, tô a punto de enlouquecer O filho quando quebra não volar jamais O amor quando acaba não voltar atrás Menina, tô a punto de enlouquecer Eu quero seu amor, baby, voltar pra mim A nossa história não vai acabar assim Menina, tô a punto de enlouquecer Por você Oh, paixão Dança, dança, dança Ódio Oh, paixão De ser pisadinha, mas no sentido do Brasil Isso é Marquinhos, o uva do piseiro Ela tem um jeito diferente de fazer amor Uma peça de piseiro, que a gente se encontrou Falou tantas palavras lindas pro meu coração Ele não preocupou com a decepção Ela foi descendo, ela foi quicando, ela foi mexendo de bota Foi puxando de cabelo, foi tome, 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 taca Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha, essa malança, eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor Ou tome, tome, taca Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha, essa malança, eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor Ou tome, tome, taca Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha essa malança é uma pior de jeito Ela tem um tanto que fazer de amor Tome, 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 tome Bora, balança A pisadinha é uma dançante no Brasil Bora, meu parceiro, te deixe, agacinho Arroi E ela tem um jeito diferente de fazer amor Uma peça de vizê que a gente se encontrou Falou tantas palavras lindas pro meu coração Ele não preocupou com a decepção Ela foi mexendo, ela foi quicando, ela foi descendo devagar Foi puxando de cabelo Tome, 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 tome Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha essa malança é uma pior de jeito Ela tem um tanto que fazer amor Tome, 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 tome Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha essa malança é uma pior de jeito E ela tem um tanto que fazer amor Tome, 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 tome Isso é Marquinhos, sou o pai do piseiro Barba, parceiro, né Nilson Chama-me Marquinhos, faz seu será que comece history E moça que serve amor de piseiro E moça que serve amor de piseiro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma